Já se passaram quase 53 anos da chegada do homem à Lua e os planos de voltar a pisar lá estão em andamento. Mas uma empresa americana já está pensando mais longe, quer implantar um sistema para levar a internet de alta velocidade até nosso satélite natural. Vejam detalhes. Neil Armstrong nem poderia imaginar que quase 53 anos depois de ter pisado em solo lunar já está se pensando em uma rede de internet de alta velocidade que funcione na Lua. A startup Aquarian Space busca investimentos para construir um satélite parecido com o de outras empresas do ramo, como a SpaceX e a OneWeb, mas afirma que não quer só levar Wi-Fi à Lua. Ela quer estabelecer uma rota de conexão entre o nosso satélite e a Terra. E se essa parte do projeto der certo, estender isso também à Marte. A expectativa da empresa é que até 2030 teremos uma economia lunar multibilionária. Mas, para isso, vai ser preciso ter uma sólida e confiável linha de comunicação entre a Terra e a Lua. Hoje, agências espaciais como a NASA usam um sistema chamado EME, ou simplesmente Terra, Lua, Terra, para se comunicar com plataformas lançadas daqui para a Lua. Basicamente, trata-se de uma plataforma que envia e recebe informações de todo tipo por meio de ondas de rádio. Entretanto, esse formato de comunicação é muito caro. A ideia é identificar as empresas mais viáveis para entregar tecnologia de internet à Lua. Se isso se concretizar, vamos poder fazer um FaceTime em tempo real com astronautas. O Amazon Prime Video traz novidades bem legais para os assinantes da plataforma. Uma delas é um dos maiores sucessos do cinema dos últimos tempos. Homem-aranha sem volta para casa. Dá uma olhada. O Amazon Prime Video finalmente trouxe para o streaming o mais recente sucesso aracnídeo. Homem-aranha sem volta para casa. Com a identidade do super-herói revelada, Peter Parker pede ajuda ao Doutor Estranho para tentar resolver o problema. Quando um feitiço dá errado, inimigos perigosos de outros mundos começam a aparecer, forçando Peter a descobrir o que realmente significa ser o Homem-aranha. Já na série Halo, extraterrestres ameaçam a existência humana em um confronto épico do século XXVI. Após anos de domínio, quando colônias começam a se rebelar, a liderança da raça Covenant declara que humanos são hereges perante os deuses e inicia uma onda genocida contra a raça humana. A trama, que é inspirada nos jogos de videogame, explora a complexidade dessa nova sociedade em conflito e o passado dos personagens, além de trazer incríveis cenas de ação. Quem gosta de música vai querer ver Respect, a história de Aretha Franklin. O filme mostra toda a carreira da musa Aretha Louise Franklin, desde a infância cantando em corais da igreja até a ascensão à ícone musical, defensora dos direitos civis e militante feminista. Mas o longa também retrata o período que a artista chegou à exaustão por enfrentar o peso de ser uma mulher negra com tanto trabalho, não só no ramo da música. Acesse olhardigital.com.br e acompanhe todas as novidades do Prime Video para essa semana.